Hoje nós viemos dar uma volta aqui no Primrose Hill, pertinho de Campo Dental, dia de sol aqui. Olha quanta gente que veio pro parque hoje pode dar um sol e sai todo mundo pra rua. E ali atrás, olha pra ver, tem uma visão aqui do topo do parque, uma visão lá do centro de Londres. Dá pra ver a London Eye, dá pra ver o Chard, então tem uma visão meio que panorâmica aqui. Então não precisa nem dizer que o pôr do sol também daqui é perfeito, né? Ali, são cinco e meia da tarde, já já vai começar a se pôr. Fiquem aí com as imagens que a gente vai dar uma volta aqui ao redor. Londres em um minuto. A diferença entre o trem e a plataforma. A diferença entre o trem e a plataforma.